Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no Deathmatch em mais um épico episódio, olha quanta gente tem aqui, muita gente, estamos começando aqui The Hex Juvenil e bora fazer umas caçadas, olha o tamanho desse shunt véi, olha o tamanho dele, vamos mais ou menos para o lado aqui, opa, deu uma travadinha. Parece que tem um Teresina atacando alguém aqui, ali ó, já era, caiu o Teresina, o T-Rex aqui, não T-Rex, não T-Rex, ah não deu, achei que ele ia passar reto, não caiu nessa, não T-Rex, não, piedade, não T-Rex, ah não consegui, e foi atacado na própria espécie, se bem que é uma outra, É um outro modelo do T-Rex, então dá para dizer que é outra espécie, né, do T-Rex, vamos pegar um herbívoro agora, deixa eu ver, Teresina, bora com o Teresina, Teresão, vamos proteger aqui os nossos herbívoros, Aí ele está mandando um dinossauro de boa ali na paz, deixa eu ver, aqui tem um carnívoro, vamos derrubar ele, opa, o T-Rex, o que é isso? Quero ficar aqui no meio da galera, tá, tem uns herbívoros junto com os carnívoros aqui, então não vou me meter, opa, tem um cara atacando espina ali, ó, o que é aquilo? Nossa, já era, derrubou, e tem esse Rex que está só em volta de mim, ah não, ele vai ver, vou atacar ele, toma isso, toma isso Rex, toma isso, já era, derrotado, fácil até, muito fácil, ele só estava em volta de mim galera, Eu não gostei disso, ele estava só me observando, aí foi para trás de mim, ele viu que eu olhei para ele, ele fugiu, não é bem assim, bora lá, vamos seguir reto aqui, Ai, Tiranossauro, ai, Tiranossauro está atrás de mim, corre, 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 Tiranossauro, corre, Tiranossauro, por quê? O outro veio ajudar ele, nossa, o outro, nossa, traíram, vou chegar no Tiranossauro e eliminar esses aí, eles vão ver agora, Vou pegar o Tiranossauro Rex aqui, adulto, e bora caçar eles agora, sem piedade, cadê eles? Acho que aquele ali, ó, aquele ali é um deles, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vem, 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 vem na minha, vem na minha, toma, já era, isso, ataca ele, ataca ele também, já era, derrotado, O outro veio me atacar, não sei por que motivo, mas beleza, motivo nenhum, bora, vamos lá, vamos pegar, deixa eu ver, Giga, acho que Giga, né, vamos ver Giga, ó, o cara aqui, o cara começou me atacando aqui, caraca, morre, 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 morre ele, morre ele, deixa ele com sangramento pelo menos, até o susto estava me atacando aqui, o que que é isso? O susto deitou, o Tiranossauro Rex atacou ele, ele já era, Aí, ah, mas pelo menos eu mordi bastante, ele está com sangramento, talvez ele não consiga sobreviver, deixa eu ver qual que eu pego, vamos pegar agora, o Spino, né, pegamos os Apex, vamos pegar o Spino agora, Cadê o Tiranossauro Rex, que estava me atacando, tinha um T-Rex, acho que aquele ali, não, não vou atacar da mesma espécie, só abaixar aqui de boa, caraca, tem muito grito, velho, O T-Rex aqui vindo, o T-Rex vindo na minha direção, cara, eles estão vindo na minha direção mesmo, vou gritar para ele daqui, ah, é, o filhote de, 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 Galiminos, caiu ele, coitado, ah, ele quer me atacar, ó, vou rir dele, ó, agora ele vai ver, agora ele vai ver, agora ele vai ver, isso, já era, haha, eliminado por mim, facilmente, Que? Fui atacado? Ah, eu tomei dano ali da plataforma, ah, tá, aquela plataforma ali, para quem não sabe, pessoal, ela dá 10% de dano cada vez que tu passa em cima, provavelmente que nem ruta vai falecer, mas vamos sair daqui, vamos procurar mais desafios, Olha o Giga aqui, calma, Giga, relaxa, não quero confusão, tô de boa aqui, andando como um espininho, Baironix ali, protegendo o filhote de carne, ok, nasceu um filhote aqui, ah, pegou, vamos pegar ele, vamos pegar ele, não, que feio, aí ó, já era, eliminei o luta, haha, toma essa luta, atacou o filhote de Galiminos? Vamos, vamos proteger os filhotes de Galiminos, pessoal, vamos ficar perto deles ali, caraca, olha aquele espininho, ah, tá, eu cheguei no Miskim, caraca, o espininho totalmente vermelho ali, sinistro, fica junto com eles aqui, Proteger agora os filhotes de Galiminos, fica junto aqui, de boa, calma aí filhotinhos, tô protegendo vocês, relaxa, fica de boa aí, fica tranquilo, fica de boa, Ficar com eles aqui, ó, protegendo, deitar em cima, né, todo ritual pra proteção e tal, mandar amizade, tá mandando amizade, ó, haha, que bonitinho, galera, e aqui temos os novos modelos dos Galiminos, ou do Galiminos, né, no caso, mas é firme e macho, então é doce, olha que da hora, Vamos ficar junto com eles aqui, protegendo, ali tá vindo dois urtas, ok, passaram reto, de boa, isso, vai reto, segue reto aí, segue reto, não quero, não quero problemas, Ficar junto aqui, o que eles querem, onde é que eles querem ir? Protegendo aqui, ó, O que é que querem ir? Ali tá rolando um fight ali, ó, caraca, deitou tudo agora, Opa, ali derrotaram um, um giga? Tirado de giga Caraca, olha quanta gente, sério, é muito bicho É muito bicho Vou atacar aquele cerato ali, que tá de bobeira Só tacar ele aqui, pra ele não se aproximar de uma... Opa Sai daqui Sai daqui também Isso aí Que isso? Tá me atacando Não! Nossa! Por quê? Nossa! Seu... Seu monstro! Seu monstro! O cara simplesmente atacou meus filhotes e eu... Caraca! Monstro, velho, monstro! Não tem coração Agora eu tô bugado aqui Ó, veio o Espino agora Ataque esse bicho Ataca ele, ataca ele Ataca ele Ah, nossa! Nossa! Sem piedade O que que tá acontecendo, carnicina, galera? Bom, vamos pegar outro aqui, ó Vamos lá Vamos escolher Deixa eu ver agora o que que a gente pode pegar Ahn... De repente a gente pega um Carno de novo Um Bary... Baryonyx Vamos lá, de Baryonyx agora Ó, coidinha Opa Aqui, ó Tomar essa luta Tomar essa luta Machoquei vários lutas ali Correr, vamos correr Opa, quer vir luta? Então vem Vem na minha, luta Aquele Acro tá correndo atrás do luta Ok Cadê os luta? Aquele luta que eu ataquei Aqui tem outro luta, né? Vou pra cá Deixa eu ver Bora correr no meio aqui da galera Não! Ah! Tomei uma mordida do T-Rex Caraca Nossa, eu vou pegar o galho aqui Pra mostrar pra vocês Olha que bonitinho aqui O filhote do galho Pequenininho Ah, tem que entrar aqui dentro Tem que entrar aqui dentro Se proteger Opa, a gente saiu daqui Caraca, atravessando a parede Jim Gray agora Aí, ó Perfeito Ficar bem aqui, ó Caraca, olha isso Dois filhotinhos Perdidos Caraca, o T-Rex tá Tá sinistro ali O que nasceu Ali tem outro Vamos ficar de boa Vamos ficar de boa Na cautela Não fala nada Fica aqui Ninguém viu a gente aí Não! Não! Só foi eu falar, né? Que ninguém viu a gente Chegou um dilo Ah, não Agora o filhote de galimimos Vai virar um épico Tirar noção Agora ele vai ver Nasceu Cadê o... Cadê aquele dilo? Cadê o dilo? Vamos pegar ele Será que eu já fui eliminado Aliás? Eu acho que já Anota ele Será que é aquele dilo? Toma essa, dilo Toma essa Toma essa, dilo Não! Não sei se é aquele dilo Porque ele tá Ficando de boa ali Com os filhotes Então não deve ser Vou sair, vou sair Deixa eu ver Ele tá cheio de dilo Tem mais alguns Deixa eu ver Da outra vez Se o traque atacar ele Eu ataco Deixa eu ver se é Atacou Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Pega ele, pega ele Agora sim Não, não, não Não Ai Ah, eu me virei de costas Justamente pra ele passar por mim Mas eu me virei pro lado errado Nossa Quebrar a perna dele Agora ele vai ver Olha, ele tá atacando tudo Até ele bívoro Caraca Olha, passou Nossa, passou outro Esses chants Toma esse chants Mordi? Quase Galimimus Ah Galimimus não, né Teresina Tá, vamos lá então Vamos pegar mais um aqui Não, ele vai derrotar o Não Não Aí Caraca, consegui Semi-salva Ah, não consegui salvar Já era Olha o chants Nossa Toma isso chants Vou quebrar tua perna agora Usando o alt Que feio Aí, ó Toma Aí Mas pelo menos quebrei a perna dele Não Caraca Altos mordidos Não quebrei a perna Mas bom Ele vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Não se esqueça de ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Então é isso Valeu Até mais E tchau